Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês que tem para gatinhos, da Royal Canin. Que tem, é um alimento seco completo para gatos filhotes, de 4 a 12 meses de idade. Tem uma combinação precisa de antioxidantes que contribui para neutralizar os radicais livres. A receita contém um conteúdo adaptado de vitamina D e cálcio, além de conter alto teor de energia para atender as necessidades nutricionais dos gatos filhotes nesse período de crescimento intenso. Durante o período de crescimento, o sistema digestivo do filhote permanece imaturo e continua a se desenvolver gradualmente por vários meses. Uma combinação de proteínas altamente digestíveis e um conteúdo adaptado de fibras e prebióticos promovem o equilíbrio da flora intestinal e contribuem para uma boa qualidade das fezes. Proteína selecionada pela sua alta digestibilidade.